Agora vem comigo pra cá, vem comigo pra cá, presta atenção, na comunidade do ramal do Herculano, na BR-364. Os moradores pedem mais policiamento no local, porque lá tá virando terra de ninguém, terra de ninguém, nesta madrugada. Homens entraram na casa de uma mulher, a fizeram refém, levaram tudo, até um carro. Revoltados, os moradores se reuniram para pedir mais segurança no bairro. Não é brincadeira esse povo lá do ramal do Herculano. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Ou seja, eu vou sair daqui, eu vou pro aberto. Os ladrões chegam, amarram todo mundo, amarram todo mundo e levam tudo. E levam tudo. Aí os moradores querem providências e com razão. E com razão. Com muita razão. Agora eu tô na 1. Tá legal? Roda as imagens, eu quero ver essa reportagem. Olha, nesse momento a vítima dessa madrugada, a vítima desse assalto aqui nessa residência, nesse exato momento ela está na delegacia registrando queixa do que teria acontecido aqui durante a madrugada. Mas as informações de parentes e vizinhos é de que a proprietária da casa estava sozinha na residência e ficou sob o poder dos bandidos cerca de quatro homens por várias horas. Ela teria ficado inclusive em casa enquanto os bandidos com o seu cartão de crédito iam até o banco e voltaram. Chegaram a levar o carro da vítima, tudo que tinha de valor, notebook, até a feira, as coisas que tinha dentro da geladeira da vítima os bandidos chegaram a levar. Agora, os moradores nos chamaram aqui pra mostrar essa foi a última situação que aconteceu. Aconteceu nessa madrugada agora e a vítima tá pra delegacia. Por outro lado, segundo a informação dos moradores, é corriqueiro aqui a prática desse crime. Por vários motivos. Uma, não tem policiamento e dois, não tem uma única lâmpada, é nenhum poste, olha. Já aí tá mostrando aí todos os postes aqui, nenhum poste aqui tem uma única lâmpada. Nós estamos no ramal derculando que fica aqui as margens da BR-364. Minha amiga, isso aqui de noite é uma escuridão que você não vê um palmo depois do seu nariz, o que facilita a ação dos bandidos, dos marginais. Eu vou conversar aqui com as vizinhos porque a informação é de que todos os dias o pessoal entra na casa dos outros aqui, leva o que bem entende. Vocês vivem aqui no regime mesmo de seis horas da noite tem que estar todo mundo dentro de casa. Exatamente. A minha vizinha aqui já foi assaltada, já arrombaram duas vezes. É tipo assim, é sair de casa e deixar o outro vizinho olhando. É desse jeito aqui. É toda semana que tem um arrombamento de uma casa. Toda semana. semana. A vítima aqui dessa vez ela é tua tia, não é? Ela é minha tia. Ela descontou como foi que aconteceu? Olha, eu não conversei com ela, né, ainda porque ela tá na delegacia. Diz que foi uma hora da manhã. Eles entraram, eram quatro homens e já foram pegando notebook, cordão, tudo, tudo dela, colocaram arma em cima dela, amarraram ela, ela tá com marcas na mão, no pé, sabe, deram uma porrada no pescoço dela. Levaram o carro. Eles não levaram a geladeira porque eles se atrapalharam. Olha, eles levaram o carro e inclusive esse carro já foi recuperado com tudo, foi recuperado batido. Eles praticaram aí, fizeram o que bem entenderam, acabaram com o carro da mulher. A vizinha aqui que ela se referiu, que já teve a casa invadida duas vezes, é a senhora. Sua casa já foi invadida duas vezes? Já foi invadida por duas vezes e eu quero pedir que as autoridades venham fazer alguma coisa pela gente, porque a gente vive a merced dos bandidos, os terrenos é assim, tudo no mato, ninguém faz nada, ele só compra e abandona aí, nós não temos segurança, nós não temos iluminação, nós não temos nada. Ninguém pode sair pra trabalhar, porque se sai é roubada, você não pode sair pra nada, porque em questão de dez segundos que eu saí, de dez minutos que eu saí da minha casa, se não fosse minha sobrinha, tinha sido cortada mais uma vez, o meu prejuízo é pra mais de cinco mil reais. Agora eu deixo uma pergunta no ar, quem que vai ressarcer meu prejuízo? A senhora disse que chegou a chamar a polícia quando os indivíduos ainda estavam no seu quintal. Não, eles já tinham saído, mas eu passei a placa do carro, eu passei a identificação deles todinha, como que era, como que não era, mas ninguém faz nada. Até hoje eu tô por ver a polícia aqui, porque ninguém vem. A polícia não veio nesse dia que a senhora tinha até o número da placa do carro? Até eu tinha o número da placa do carro, mas não veio, como de fato eles nunca vêm. E quando vem, só olha pra cara da gente, simplesmente vão embora. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.